Voltamos, e ao meu lado eu recebo o Camargo, que é o presidente do Conselho Tutelar aqui em Francisco Beltrão. A gente vai estar falando um pouco a respeito das ações da entidade aqui no município, aqui na região também. Camargo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa. Como é que está sendo o desafio de estar encarando agora uma nova linha de trabalho, né? Você que já era da Polícia Militar, já trabalhava com Segurança Pública, e até agora trabalhando com crianças e adolescentes. Boa tarde, Matheus. Obrigado pela oportunidade de vir até a TV Beltrão para expor um pouquinho do que é o trabalho do Conselho Tutelar do município. Então, a atividade é um pouco diferente do que eu já fazia antes, né? Onde eu fiquei mais de 20 anos na Polícia Militar, hoje a gente trabalha diretamente com a criança e o adolescente. Então, o nosso município hoje, ele quer aproximadamente 25 mil crianças e o adolescente. É uma população bastante grande, segundo a fonte do IBGE, né? Então, existem bastante casos de simples até os mais complexos, né? Onde nós somos em cinco conselheiros para fazer esses atendimentos. E como funciona o atendimento do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, até fiz algumas anotações, A gente tem as atribuições, que é através da Lei 8.069, de 1990, que é o ECA, né? Então, todo, baseado no artigo 98 dessa lei, onde fala que as medidas de proteção à criança e adolescente, elas vão ser, são aplicadas sempre que os direitos reconhecidos na lei forem violados ou ameaçados. Então, é através da ação ou omissão do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais responsáveis, ou em razão da conduta desse adolescente. E quais são as ocorrências mais comuns, de natureza mais comum aqui na cidade? A gente tem diversas ocorrências aqui, diversos atendimentos, dá para se dizer, né? Onde nós pegamos até de evasão escolar, até situações em que crianças estão em situação de risco, de alguma forma ela foi atingida psicologicamente, a gente faz encaminhamento, porque o serviço principal do Conselho do Telar é aplicar medidas, é requisitar serviços da rede de proteção que nós temos dentro do município. Bacana. E como funciona, por exemplo, uma criança que está em situação de risco, que ela vai ser removida da família, para onde que ela vai, como funciona o processo após esse exame? Nós temos, para você ter uma ideia, o artigo 101 dessa lei, ele fala que são as medidas aplicadas pelo Conselho do Telar referente à criança e adolescente. E as 129 são medidas também aplicadas aos pais e responsáveis, que são aplicadas pelo Conselho do Telar. Então, a gente tem ali encaminhamentos, atendimentos psicológicos através do CREAS, que é um parceiro muito importante para nós. Nós temos encaminhamento, dependendo da situação, se ela está em risco, se ela está em uma situação de risco na família. O que nós fizemos? Em últimos casos, nós podemos pegar essa criança e adolescente e institucionalizar, levar para uma casa abrindo. Mas isso é, em últimos casos, se você conseguir, de imediato, retirar essa criança dessa situação, encaminhar a família extensiva, achar alguém que fique responsável, através de um termo de responsabilidade, você encaminha essa criança e adolescente para alguém da família extensiva e comunica os órgãos competentes ao fato. Se, por um lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem a busca à proteção da criança e do adolescente, na outra face, também, ele tem o dever de punir, com as medidas socioeducativas. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho a diferenciação do crime dessas medidas e como funcionam essas penalidades. Segundo, está previsto em lei que a responsabilidade da criança e do adolescente é dos pais ou responsáveis legais. Então, não tem como escapar. O pai e a mãe são responsáveis pela educação de seus filhos. Ele tem que acompanhar, inclusive, no colégio. Está na lei, 8.069. Ele tem que acompanhar essa criança e adolescente no colégio, então, até os 18 anos, a responsabilidade do pai e a mãe. Então, eles têm que educar, eles têm o dever de educar essa criança ou adolescente. Não é o colégio, não é o conselho tutelar que vai educar. Nós estamos ali para auxiliá-lo caso seja necessário que essa criança e adolescente estejam em alguma situação, algum direito de ser violado. Em casos extremos, tem também a punibilidade. Eles vão passar por medidas sócio-educativas, eles vão levar uma advertência. Às vezes, até mesmo, eles podem ser até internados, dependendo da gravidade da situação. Como funcionam esses procedimentos? Existe a questão dos pais, dependendo da situação, eles são advertidos pelo conselho tutelar. Caso não se resolva, venha a reincidir, será encaminhado à Varda Infância, à Promotoria da Varda Infância e Juventude. Os casos, né? Então, através da advertência, se conversou com os pais e não resolveu, a reincidir se encaminha o fato para o Ministério Público. E, no caso de ato infracional, aí quem aplica essas medidas é a Varda Infância e Juventude, através do judiciário. Tem muito pai, muita mãe, que reclama que ah, eu não consigo mais com a vida do meu filho, não dou mais conta, não dou mais jeito. Como que eu posso estar resolvendo isso? Como eu posso estar educando, já que falar não resolve? Do conselho tutelar, qual que é a indicação? Existe o mito que qualquer coisa não pode corrigir seu filho porque o conselho tutelar vai prejudicar o pai e a mãe. Não, não existe isso. A lei diz que o pai e a mãe é responsável pela educação do seu filho. O que ele tem que diferenciar é essa educação que não vira um espancamento. Porque se virar um espancamento e chegar até nós o fato, porque o conselho tutelar vai agir a partir do momento que ele for provocado por alguém. E esse alguém pode ser, através de telefone, ligações anônimas, é de esquecer, temos o próprio família, pais, escolas, polícia militar, polícia civil, todos podem chegar para nós um fato e a gente vai verificar. Então, se houve um espancamento que for constatado, é realizado o encaminhamento, tanto da criança e adolescente como do procedimento. Mas o que o pai e a mãe tem que estar em mente é de que a correção é a responsabilidade dele, é a educação. Agora, o que ele tem que diferenciar é espancamento. Ele não pode espancar seu filho. Inclusive, a própria criança que sofre por abusos, ela pode estar buscando o conselho tutelar para fazer a denúncia. Eu gostaria que você indicasse quais os canais disponíveis, então. A gente está... O conselho tutelar hoje está atendendo ali na rua São Paulo 808, no centro. É logo para cima da churrasca de Marabá. Temos ali a nossa sede. Fora de horário, temos os plantões, que sempre vão estar à disposição. E através do telefone 33523-1243. Esse é o número do plantão também? Não, o número do plantão é 8406-8504. Esse é o teletone 9 agora na frente, né? Esse é o telefone do plantão. Para fora de horário, a gente está atendendo. Sempre vai ter alguém atendendo esse telefone. 8406... É 8504. 8504. Então, está anotado o telefone. Camargo, agradeço muito por você ter aceito o convite, ter vindo conversar com a gente um pouquinho, explicar a situação do conselho tutelar. Agradeço pela oportunidade. Quero dizer para você que, se nós for ficar falando aqui do conselho, a gente passa muitas horas aqui falando. Então, é um básico para ter. E toda a população que estiver com uma dúvida, ou tiver qualquer informação, pode chegar lá que nós vamos estar à disposição para atender. Muito obrigado, Matheus. Esse foi o Camargo, presidente do Conselho Tutelar aqui de Francisco Beltrão. E assim a gente termina a edição regional, primeira edição. Eu volto às 7h10 com mais destaques para você. Agora vem as informações policiais no Diário da Informação. Tchau, tchau.